Olá, vamos ver um bocadinho do concerto e falamos assim perante. Estás a ver quando tu tens aquela facilidade do teu instrumento, não é? Aquela naturalidade toda, os gás já fazerem coisas complicadíssimas, mas com aquela que é de relaxar. A gente vai fazer um bocadinho do concerto, mas com a gente vai fazer um bocadinho do concerto. Sim. A gente vai fazer um bocadinho do concerto. A gente vai fazer um bocadinho do concerto, mas com a gente vai fazer um bocadinho do concerto. A gente vai fazer um bocadinho do concerto, mas com a gente vai fazer um bocadinho do concerto. 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 Amém.